O que levamos conosco deve nos elevar, não nos derrubar. Sabe aquela sensação de formigamento na pele? Como se milhares de agulhas perfurassem seus poros e seu sangue latejasse por todas as veias? Isso é só uma coceirinha perto do que eu sinto. Esse é o ângulo errado pra tirar selfie. Todo mundo fica péssimo de baixo. Tem que ser de cima. Olha. Ai, nojo! Lindo! Há quanto tempo rolou essa coisa? Então isso aí foi sério? Sentiu saudade? Eu vou rasgar em pedacinhos, pedacinhos de comida. Só tô me divertindo um pouco. Me empresta sua televisão. Tenha um encontro com uma moçoila linda. Ela vai assistir um filme lá em casa. O problema é que ela ainda é em preto e branco. Não tem só um surround. Não tem alta definição. Eu estou tentando impressioná-la. Tá bem. Que tal o seu prêmio Nobel? Isso também serve. Se não ficar quieta, terei de atirar no seu joelho. E dizem que é um lugar bem dolorido para se tomar um tiro. Já chega. Aumentei dez vezes nossas propriedades desde a morte de Marcos e Amélia. Vamos lidar com os lobos, como nós sempre lidamos. Alguém consertando-os fora de linha e eles estão rindo de você. Não é impedir. É esmagar. Destruir ele. Antes que eu me esqueça, eu comprei uma vesteirinha pra sua mesa. Que ótimo. Companhia. E quem são esses ortalhos? Atribuir essa gentileza. Aconselho que cumpram logo a promessa. Não terão segunda chance. Você subiu na torre e se escondeu. Foi por isso que você sobreviveu ao meu golpe todo. Tompa, você é um garoto de muita sorte. Não tenho porquê ver um guerreiro de classe baixa. Atenção, vocês têm cinco minutos. Fiquem todos com fé. Nós já tivemos reis cruéis e reis idiotas. Mas eu não sei se já tivemos o azar de ter um rei cruel e idiota. Você é só uma pedra no caminho. Gatos merecem amor. Mesmo quando não precisam. Meus muros não são indestrutíveis. E nem nem. Cícia, por favor, né? Querendo copiar a perfeição. Você tem tanto orgulho das suas habilidades. Parece até um bichinho que acabou de encontrar um galho. Olha! Vejo que dominou o elemento de... Ficar no vácuo. É um prazer, primeiro-ministro. Eu sou um membro da garra que ontem à noite declarou que pretende dominar o mundo. E neste momento, eu estou aqui para sequestrar o senhor, primeiro-ministro.